Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro vlog de muitos, estou logo avisando, dessa minha viagem para a Argentina, viu? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, é um vídeo de curiosidades, tá? Porque eu, quando vou viajar, eu curto muito em assistir esses canais viajes para saber o que a galera leva. E muitos de vocês têm curiosidade também. André, como é que você entende os vídeos? Faz as lives quando você está viajando? Então, eu vou te mostrar aqui todo o nosso estúdio móvel, cada equipamento, e o que eu vou levar de bagagem, de roupa, é pouca coisa, são só 42 dias, não, 48 horas, dois dias, que eu fudei dois dias, 48 horas, lá na Argentina. Então, de roupa, eu vou levar pouca coisa. Estou levando mais casaco do que qualquer outra coisa, tá? Então, se você curtir esse vídeo aí, espero muito que você goste, deixe o like, compartilhe para geral. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E não esquece de baixar o OneFootball, subiu no aplicativo de futebol de graça. Primeiro link aqui da descrição. Lá tem tabela, classificação, Copa Sul-Americana e Libertadores, você acompanha lanças em tempo real, ao vivo, dentro do aplicativo. Então, não perde tempo, não, vai aqui no primeiro link da descrição, tá? Amor, mostra aqui para a galera a mala. A mala e a mochila. Ó, galera, nessa mochila aqui, eu vou levar todos os equipamentos eletrônicos. E na mala personalizada da tropa, eu vou estar levando as roupas, tá? Então, vamos começar pela arrumação dos eletrônicos? Não pode faltar o notebook, né? Notebook aqui personalizado do canal, tem que ter para eu poder editar os vlogs que eu vou gravar para vocês de lá e fazer as lives. Então, ó, primeira coisa, vim aqui para dentro da mala, da mochila, é o notebook. Notebook. Vamos lá, queria agradecer também. Estou estreando aqui a mochila que o Fabinho me deu, hein, Fabinho? A tua mochila que você deu de presente nos 100 mil inscritos do canal aqui, ó. Está sendo utilizada, tá? Nessa pastinha aqui, eu estou levando a hospedagem do hotel e a passagem impressa. Eu sou velho, então eu gosto de levar tudo em papel, apesar de já ter tudo no celular, tá? Então, vai aqui dentro também. Aqui é o nosso passaporte, que não pode deixar de ter. Tem algumas doletas aqui, questão de segurança, não pretendo gastar, mas enfim. Está aqui. Então, o passaporte vai nesse bolsinho menor que tem aqui na mochila, na frente. Esse aqui é o meu óculos, sou cegueta, preciso levar o óculos. Então, o óculos vai aqui para dentro. Mostra aqui, ó. Essa casezinha, pessoal. Essa case aqui é o seguinte. Aqui dentro, eu carrego a webcam para poder fazer a live, está vendo? Fone sem fio, um extensor aqui USB, um hubzinho de USB e alguns cabos soltos também que eu possa vir a precisar, tá? Então, fecho aqui. Nesse momento, está um calor danado no Rio de Janeiro, eu estou soando para caramba. Você que me conhece, já está acostumado. Olha como é que eu estou derretendo. Só que está frio no Rio de Janeiro. Nesse momento, 20 graus e eu estou derretendo aqui de soar. Deve ser emoção de estar falando com você, né? Aqui, o carregador portátil com cabo, que é sempre muito útil. Vou colocar aqui dentro da mochila também. Aqui, o carregador do notebook. Não posso esquecer isso aqui de jeito nenhum. E já vi que eu estou esquecendo um negócio que estava aqui em cima. Ah, achei, ó. Pessoal, isso aqui é uma baita dica, tá? Para você que vai viajar para fora do Brasil, você não pode esquecer nunca disso aqui. Isso aqui é um presente do meu amigo Luiz, patrocínio da Basf. Alô, Basf. Aí, vamos patrocinar o canal. Isso aqui, pessoal, é uma tomadinha, um adaptador universal, que você pode utilizar em qualquer país do mundo. As conexões, as tomadas são diferentes ao redor do mundo, tá? Então, é importante você ter um adaptador desse aqui, porque senão você não consegue ligar nenhum eletrônico padrão Brasil. Então, não pode esquecer isso aqui. Vai para dentro da nossa mala também. Aqui estão os ingressos. Estou levando o meu ingresso e o ingresso de alguns amigos. Olha aí, ó. Sou cambista não, hein? O ingresso de amigo aqui, que pediu para eu levar. Estou levando também. Isso aqui é importante. Posso esquecer qualquer coisa, menos isso aqui, tá? Vamos guardar aqui dentro. Vou botar aqui no compartimento seguro. Pronto. Aqui é o carregador das baterias da GoPro. A GoPro está sendo utilizada agora, por isso que você não vai ver, porque é ela que está filmando esse vlog. Aqui é uma bateria extra da GoPro. E aqui, folhezinho sem fio da Apple, tá? E é isso. Fechou aqui o nosso equipamento eletrônico. Nosso equipamento eletrônico a gente encerra aqui, ó. Então, mochila fechadinha. Esse aqui é o estúdio móvel do canal, tá? Vamos partir agora para a mala? Mostra essa mala aqui, porque essa mala aqui é meu xodózinho, tá? E eu não paro de suar. Impressionante, rapaz. Que suadeira. Essa mala aqui é personalizada do canal. Canal Sentimento Tricolor. Aqui atrás, ó. Tropa de Sentimento. Tem meu nome ali embaixo. Mostra o nome aí para a galera. Ó, tem o nomezinho aqui embaixo, tá vendo? E nela a gente vai colocar toda essa bagagem aqui. É mais casaco do que outra coisa, tá, pessoal? Tem mais casaco. E eu vou te explicar o porquê eu vou levar tanto casaco. Deixa eu te explicar. Vou estar levando três casacos para essa viagem. Por que, André, se você está suando tanto? Por que o casaco preto é o casaco paisano, que eu chamo. Por quê? Eu pretendo ir assistir Boca e Colo-Colo, na bomboneira. Eu não vou com o casaco do Fluminense, né? Então, eu preciso levar um casaco paisano. Então, ele vai para dentro da mala. Primeiro casaco, tá? O segundo casaco é um baita casacão do Fluminense. É uma parca zero grau. Não vai estar zero grau em Buenos Aires, mas vai estar chovendo. A previsão é de chuva. Vai estar chuviscando. E ela é impermeável também. Está até com etiqueta ainda, ó. Nunca usei. Comprei para esse momento. Então, a parca vai para lá também. Aqui já ocupou um bom trecho, um bom pedaço aqui da mala, tá vendo? E eu vou levar o casaco da tropa. Mas esse aqui eu vou vestido com ele de manhã. Meu voa de manhã cedinho. Então, eu vou com o nosso casacão aqui. Então, são três casacos, tá? Aqui a parte de roupa, bem pouquinho. Eu vou estar levando duas calças. Uma, duas. Vou botar aqui dentro. Vou estar levando duas camisas. Mais é que eu vou vestida, né? Duas camisas. E vou levar também uma bermuda e um short. Short para dormir e uma bermuda sobressalente, tá? Lembrando que vai estar frio lá. Então, a gente não vai precisar usar tanta roupa assim. Vou levar um cinto. Usar roupa que eu digo, ficar trocando roupa toda hora, né? Vou levar um cinto para a calça. Estou levando aqui uma toca, duas cuecas e dois pares de meia. E aqui, porque essa pessoa que está do outro lado aí sempre me perturba com isso, eu estou levando um tênis sobressalente, tênis do Flusão, porque a previsão é de chuva, tá? Então, normalmente quando eu viajo, eu levo um tênis só. E aí, eu posso... pode molhar na chuva lá no estádio, eu vou ficar com o tênis encharcado até a volta. Então, estou levando um par de tênis aqui sobressalente. Vou feiar dentro de um saquinho aqui, para não sujar a roupa limpa, tá? Aqui, chinelo. E como não poderia deixar de ser, chinelo do Flusão também personalizado, tá? Para encerrar, pessoal, tem o kit higiênia, né? Andrézinho é feinho, mas é estilosinho. Então, aqui, ó. Perfuminho, tá vendo? Escova e pasta de dente. E um desodorante Rolon, que parece a minha cabeça. Mostra a minha cabeça aí. Cabeça, parece o Rolon, ó. É igual, né? Só que esse aqui não é nem redondo. E a necessaire, como não poderia deixar de ser, também é uma necessaire do Fluminense, tá? Para encerrar, eu estou levando essa mini bag aqui, da minha época de marinha. Porque eu vou andar com ela lá, ir para o estádio e tal. Eu não vou levar nem a mala e nem a mochila, né? Então, eu vou levar essa bagzinha aqui, pendurada no tronco, para poder levar celular, carregador, documento, passaporte e tudo mais, tá bom? É isso, pessoal. É isso tudo que eu vou estar levando para Buenos Aires para ficar lá nos próximos dois dias e trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. Então, queria agradecer muito você que chegou até esse momento aqui. Estamos encerrando esse primeiro vlog de muitos que terão aqui no canal, nas próximas 48 horas. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e siga o nosso Instagram também, porque vai ter um conteúdo exclusivo lá nos stories do Instagram, tá? Vai ter coisa que é só aqui no YouTube e coisa só lá no Instagram. Então, é importante você se inscrever aqui no YouTube e se inscrever e seguir a gente lá no Insta também, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações, tricolores. Um forte abraço e saudações.